Peça-me, peça-me, peça-me muito Peça-me, peça-me muito Each time I cling to your kiss, I hear music divine Peça-me, peça-me muito I love you forever, say that you will always be fine Peça-me, peça-me, peça-me Peça-me muito Peça-me, peça-me muito Peça-me, peça-me muito If you're this world, if you should leave me here Then each little dream will take breaks and my life will be cool Peça-me, peça-me muito I love you forever, make all my dreams come true Peça-me, peça-me, peça-me muito Peça-me, peça-me muito Bênsame, 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 bênsame